Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre relógio comparador. Roda a vinheta aí. Aí galera, hoje nós vamos falar sobre o relógio comparador. O relógio comparador é uma ferramenta muito utilizada tanto na mecânica quanto na tornearia, no centro de usinagem. E é uma ferramenta que foi inventada pelo inventor norte-americano John Logan, na década de 40. E é uma ferramenta muito utilizada tanto na mecânica, como eu disse, como na usinagem. Centrais de peça, alinhamento, medição interna, utiliza também em ajustagem. Vários serviços é utilizado o relógio comparador. Aí galera, esse é o relógio comparador. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, quando o relógio é novo, ele não tem folga nenhuma. E com o passar do tempo ele começa a criar folga e às vezes ele começa a roubar. Então quando você pegar um relógio que você não conhece, você vai passar ele em alguma peça ou algum serviço de precisão. Então aí, você zera ele e vira ele de ponta cabeça. Pra ver se... Ó, zerou ele. Tá zerado. Vira ele de ponta cabeça. Se ele não sair do lugar o ponteiro, ele tá justo. Agora se ele sair do lugar, ele já vai tá com folga no ponteiro e vai tá roubando, né? E outro macete também, outra coisa importante. Nunca ficar batendo na peça com a ponta encostada. Ele pode danificar, quebrar até o ponteiro. Aí galera. Esse relógio, partiu do zero até o primeiro pauzinho, ele tem 0.01 centésimo de milímetro. Então do zero até o 10, 10 centésimos, 20, 30, 40, 50 centésimos. E tirando o zero, você tem um décimo. Um décimo, dois décimos, três décimos, quatro décimos, cinco décimos. Que é equivalente a meio milímetro. Então você partiu do zero. Você partindo do zero, você... Uma volta completa, você vai ter um milímetro. E aquele ponteiro menorzinho, ele marca em milímetro. Tá marcando em milímetro, ó lá. Dois, duas voltas. Três, três milímetros. Três voltas. Quatro voltas, quatro milímetros. E assim por diante. Na galera aí, que um milímetro vale dez décimo. Um décimo vale dez centésimo. E um centésimo vale dez milésimo. Beleza? Pra dar uma clareada aí. Às vezes tem galera aí que tá aprendendo, que não fez Senai. E você tem a opção de... De girar isso aqui pra você zerar o relógio. Onde ele parou, por exemplo, vou encostar na peça. Ó, ponteiro. Ó lá, ó. Então, quero rodar, quero girar a peça, né. Então zero ele, tem a opção de... De girar isso aqui, ó. Zerei, travo. Vou travar. E ligo a máquina. E se é uma peça que eu quero centrar no torno e quero dar pancada, vou bater na peça. Então você tem essa opção aqui também, ó. Você tira essa tampinha e você afasta a ponta do relógio da peça pra você bater na peça pra não danificar o relógio. Porque dependendo da pancada que você der, se for a favor do relógio nem tanto. Mas contra o relógio, você pode entortar o ponteiro até quebrar. Pode até quebrar e daqui a pouco começa a encher de folga o relógio e o relógio começa a roubar. Beleza? Vou ligar o torno agora. Vou encostar a ponta dele na peça pra gente ver o batimento desse eixo, ver a tortura do eixo. Se o eixo tá torto ou não. Ó. Encostar a ponta devagar. Encostou a ponta devagar, dá uma pressão. Dá uma pressãozinha aí. Vocês podem ver que esse eixo tá empenado lá. Olha o ponteiro oscilando, ó. Ó. Um décimo positivo. E quase um décimo negativo, ó. Tá tortíssimo esse eixo. Entenderam? E no torno, a gente tem a opção tanto na face, de usar o relógio, quanto no diâmetro. Então, você pode usar o relógio na face da peça, né? Quanto no diâmetro da peça. Entenderam? Pode usar aqui. Cuidado com rugosidade, com alguma avaria na peça. Dependendo da peça, não dá pra passar o relógio comparador, porque não vai deslizar a ponta do relógio. Então, vai enroscar. É pra você entortar isso aqui. Vocês observam que tem uma... Tem uma pontinha. Tem uma... Não dá pra mostrar direito. Vai ter uma esfera bem na pontinha do relógio. Que descorrega aqui na peça, né? Que rola. Então, se tiver rugosidade, algum problema, algum perfeito, assim, não tem que estar lisinho a peça pra correr. E esse aqui é o relógio. Eu não falei, esqueci de falar da base magnética. Essa aqui é a base magnética. Que é o suporte, né? Onde a gente... A gente trava ela na... Barramento do torno, no carrinho do torno. Ou em alguma base, onde você estiver trabalhando. Girou aqui, ó. Tem um ímã. Girou, ele fica... Ele tá travado. Desligou. Ele solta. Entenderam? É isso aí, galera. Gostou do vídeo? Deixa um joinha aí. Deixa seus comentários aí. Se não foi inscrito, se inscreve. E espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí a correria. Tá cheio de serviço aí. A gente fez o vídeo meio corrido. Mas é isso aí. Valeu. Fica com Deus. Um abraço. Até a próxima. Tchau.